Tara igual a estrela Teatá, gategate, paragate, parasangate, puti, su, rá Teatá, gategate, paragate, parasangate, puti, su, rá Tara igual a estrela una Avatara, aquela que traz a lei do espírito Tara igual a lei Teatá, gategate, paragate, paragate, parasangate, puti, su, rá Teatá, gategate, 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 paragate, parasangate, puti, su, rá Teatá, gate, gate, paragate, para sangate, budi sorra. 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 Teatá, gate, paragate, para sangate, budi sorra. Teatá, gate, paragate, paragate, para sangate, budi sorra. Teatá, gate, paragate, para sangate, budi sorra. Teatá, gate, paragate, para sangate, budi sorra. Teatá, gate, paragate, 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 para sangate, budi sorra. Teatá, gate, paragate, para sangate, budi sorra. Teatá, gate, paragate, 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 para sangate, budi sorra. Amém. 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 Amém.